Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula, você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade, esse é o fechamento do nosso mercado direto ao nosso gráfico semanal. E olha aí rapaz, a semana começa com correção no diário, dia negativo, e você vê o mercado voltando para dentro do caixote, a média de 21, se aproximando do preço. Rapaz, faz parte, é importante correção para subir escalonando devagar, tranquilo. Olha aí os 60 minutos, está aqui o fechamento da sexta-feira passada, esse aqui é o dia de hoje, como você pode ver, um dia para baixo, jogando no tempo menor, o pessoal do índice hoje com muita dificuldade. Olha aí, mercado de lado, uma tentativa máxima do dia e depois para baixo e mais uma vez mercado de lado. Hoje foi duro colocar dinheiro no bolseto, no índice, viu? O dólar tenta emplacar uma semana positiva, depois de semanas para baixo e brigando para não perder o fundo no semanal, a conferir. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela Boas oportunidades, mas primeiro, que bom que você está por aqui, Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula, os percentuais do dia, o nosso mercado está negativo. 1,04, olha aí, o dólar para o alto, 1,35. Ações que se destacam na ponta comprada. Embraer, 1,05. Sambi 11, 1,04. Usim 5, 0,97. Veg, 0,95. SLC Agrícola, 0,87. Raia Drogazil, 0,64. E Semig, 0,55. Não tem nada para o alto bonitão, rapaz. Agora para baixo. E para baixo com vontade. Gol 4, 8,32. Magalu, 5,07. Bia, 5,42. Azul, 5,59. CVC B3, 4,57. E MRV, 4,48. Dá um pause, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com Gol 4. O que está na mão do pessoal da ponta vendida. O amigo Dom avisa, rapaz. Desceu, subiu, buscou média, fez topo mais baixo. Perdeu fundo, 8,87. Foi aqui que o pessoal entrou e está colocando um dinheiro no bolseto. Olha o gráfico diário aí. 8% negativa só hoje, rapaz. Então é hora de aguardar se você não está vendido, ouviu? Use em 5. O pessoal quer comprar, rapaz. Esse é o gráfico de 60 minutos. R$8,41. Rompe topo. Entra o pessoal da ponta comprada. Olha o gráfico diário. A ação tocou R$5,84 e foi, rapaz. Uma perna de 43%. Distância da média e o preço 11%. Está próximo daquele limite, rapaz. Se você vai operar por aqui, muito juízo, muita prudência. A ação sobrecomprada no diário. Vamos dar uma olhada no semanal, rapaz. Olha, ele está na sobrecompra também, tentando fugir do movimento de caixote no semanal. Seminho, o pessoal que bateu na compra, conseguiu colocar dinheiro no bolseto. R$4,77 foi lindo. Aqui eu consegui colocar um dinheiro no bolseto. Estou dentro ainda. R$6,54 também deu dinheiro. R$6,87 também deu dinheiro. E a ação, olha aí no gráfico diário. Está hoje fazendo correção, R$2,54. Amigo Dom, já quero comprar. Põe cuidado, rapaz. A gente precisa esperar um pouquinho. Mas se você quer uma linha verde por aqui, coloca nos comentários. A gente coloca no vídeo de abertura. Samb11, dá uma olhada no gráfico diário. Que caixotão está isso aqui, rapaz. Amigo Dom, quero comprar. Está perto da média no diário. Gráfico de 60 minutos. R$31,26. Rompendo aqui dentro do horário do operacional. Desperta o pessoal da ponta comprada. Petri4, que foi lá em cima no 35,96 e desceu, rapaz. Quem está comprado, não foi no alvo, não foi no stop, é a operação em andamento. Não deixe o emocional atrapalhar a sua operação. Vale. A gente está esperando romper o 7,635. Enquanto não rompe o 7,635, a gente aguarda. Agora, se ela fizer como gol, subir aqui, deixar topo mais baixo e perder esse fundo aqui. Que fundo é esse, amigo Dom? Com 7,2,15. Aqui entra de com força e sem pena o pessoal da ponta vendida, viu? Põe cuidado, atenção por aí. Raiz e 4, olha aí. R$3,73. Aqui entra o pessoal da ponta comprada. Muita prudência. CVC B3. Tem uma linda linha de tendência de alta por aqui. R$3,58. É uma operação, rapaz, que você tem que dar atenção, viu? Joga aí no diário para ver a distância da média. Está ok. Olha aí, pertinho da média. E ela vem numa pernada bonita. Gráfico semanal é que não está muito bonitão. Olha aí. Tenta romper esse topo para sair desse movimento de tendência de baixa muito feio. Temos Marfrig, que tem correção, e o pessoal quer comprar o R$10,58. Essa operação aqui não vou fazer, rapaz. Já estou dentro, protegido, positivo e com uma parte no bolso. Agora eu vou aguardar. Tia Maga, Emiglu. R$2,21. Já entra aí, rapaz, o pessoal da ponta comprada. Essa correção buscando a média precisa parar e precisa romper aqui dentro do horário do operacional. Agora, Bia, que está negativa hoje, R$3,64. Não tem gráfico bonitão. 60 minutos. Olha aí, rapaz. É gráfico feio, perdendo fundo. Entra o pessoal da ponta vendida. Topo mais baixo. Aqui a gente aguarda e aguarda com prudência. E RBR3, negativa R$2,18. Tem que corrigir, rapaz. Ação um dia atrás do outro, dando excelentes oportunidades e se afastando da média. Quando afasta da média, tende a voltar na média. Então, quem comprou no ponto certo, parabéns, dinheiro no bolso. Quem comprou euforia, já está segurando aí uma correção. Muita prudência por aí. Deixa eu te lembrar, rapaz. Aproveita aí o final do ano. Considere fazer a nossa mentoria. Chama nesse número WhatsApp uma mensagem de texto. É o último mês com a mentoria a R$250. Então, acelere agora o seu aprendizado e pague mais barato. Também temos uma área de membros, onde você fica sabendo todas as ações que eu estou estudando. Ponto onde quero comprar, primeiro, segundo alvo, stop, tudo mais. Chama aqui para saber de tudo. Olha, é bem baratinho. E o nosso grupo de operadores. Para você que opera índice, chama, rapaz. R$100, passa o mês inteiro comigo na parte da manhã. Eu estou lá colocando linha azul onde vou comprar e linha vermelha onde eu vou vender. Oportunidade. Não perde, rapaz. Agora, a dona Oi, que está aí, olha, no 0x0. Chovendo no molhado mais um dia, olha. Dois candles em que não faz nada aqui. Fica para lá e para cá e no mesmo ponto. 0,66. Aqui não tem o que fazer. O importante aqui é aguardar com paciência. Agora nós temos SUSB. E olha aí, rapaz. É gráfico semanal para você ver a história toda. Fez topo, desceu, tenta a retomada aí, 37,15. Uma puxada bonitona. Mais de 60%. Vamos para o gráfico diário que a gente tem aqui. Tem topo. Aí desceu o fundo. Subiu topo mais baixo. Buscando a média. E se perde esse fundo aqui, olha aí. Anota aí. R$50,40. Entra aqui o pessoal da Ponta Vendida. Tem que parar essa correção por aqui, rapaz. E romper topo. Já vale a pena colocar uma linha verde por aqui. Se você quer uma linha verde em SUSB3, no vídeo de abertura de mercado de amanhã, coloca nos comentários e compartilhe o vídeo com o seu amigo, rapaz. Em nome 3.com.br, página livros. Aqui tem livros que eu já li e recomendo a você. Quando você compra aqui, compra direto na Amazon e ajuda o canal. Para fazer parte do nosso grupo do Telegram, na página vídeos, tem um botão. Grupo do WhatsApp também. Verifica se está inscrito no canal. Deixa aí um like, faz um comentário. Isso ajuda muito o seu amigo Dom. Outros vídeos para você continuar no YouTube. Estudando e aprendendo ainda mais. Seguimos juntos sempre. Claro. Se Deus quiser.